Médico que acompanhou Silvio Santos conta algo impactante que ouviu da boca do apresentador antes da morte. Então, no último sábado, 17 de agosto, o Brasil perdeu um dos maiores ícones da nossa televisão, o Silvio Santos, aos 93 anos. Um cara que marcou gerações e deixou um legado gigante. E aí, um dos médicos que cuidou dele nos últimos dias, o geriatra Vitor Dornelas, resolveu compartilhar alguns momentos bem emocionantes que viveu com o Silvio, usando as redes sociais pra isso. Ele contou como foram as últimas interações com o apresentador e o quanto essas experiências foram significativas, tanto pelas risadas quanto pelas lições de vida que ele recebeu. O Dornelas começou falando sobre a primeira internação do Silvio, que rolou entre 16 e 20 de julho. Mesmo naquela situação, o Silvio não perdeu o bom humor, né? Ele fez várias piadas e numa dessas conversas, perguntou pro médico porque ele ainda não tinha se casado. O Vitor, meio sem jeito, respondeu que era casado com seus pacientes, querendo mostrar o quanto levava a sério a profissão. E aí imagina a cena, Silvio Santos soltando aquela risada que a gente conhece tão bem. O Vitor disse que essa risada ficou marcada pra sempre na memória dele, algo que ele vai levar pra vida. Mas além das risadas, teve também um momento de muita reflexão. O Silvio, com toda a sabedoria que só quem viveu 93 anos intensamente pode ter, deu um conselho que mexeu com o Vitor. Ele falou que conhecia poucas pessoas que trabalharam tanto quanto ele, mas que apesar de toda essa dedicação ao trabalho, sempre colocou a família em primeiro lugar. Olha só que lição, né? Silvio ressaltou que a família é o bem mais valioso que a gente tem, algo que o Vitor disse que nunca mais vai esquecer. Essas palavras do Silvio, com certeza, tocaram fundo no coração do médico. O Vitor ainda fez questão de lembrar desse conselho em sua publicação. Ele contou como foi essa conversa que rolou na noite do dia 19 de julho, quando Silvio perguntou por que ele não era casado. E o Vitor, meio encabulado, respondeu que era casado com os pacientes. A resposta rendeu uma boa risada do Silvio, mas também um conselho daqueles que a gente leva pra vida. Família é muito importante, doutor Vitor, não se esqueça. Acho que essa frase resume bem a filosofia de vida que o Silvio sempre carregou e tentou passar pra quem tava à sua volta. No fim da publicação, o Dornelas fez questão de agradecer a família do Silvio Santos por ter confiado nele pra cuidar do apresentador nos últimos dias. Ele falou com muito carinho sobre a esposa e as filhas do Silvio, destacando o apoio e o amor que elas deram ao apresentador nos momentos mais difíceis. Dá pra perceber que o Vitor ficou realmente tocado por tudo que viveu durante esse período e por ter tido a honra de estar ao lado de alguém tão importante. Esse relato do doutor Vitor Dornelas mostra o quanto o Silvio Santos foi uma figura incrível, não só na frente das câmeras, mas também nos bastidores, com quem teve o privilégio de conviver com ele. É difícil imaginar a TV sem o Silvio, mas saber que ele passou suas últimas semanas rodeado de amor e cuidado, e ainda deixou conselhos preciosos. Conforta um pouco o coração. O Brasil inteiro vai sentir saudade, mas as lições e os momentos que ele deixou vão ficar pra sempre. Valeu, Silvio! E você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Bequerral e até mais!